Música Oi gente, então vamos iniciar mais um vlog de looks Eu não ia gravar esse look de hoje Mas como ele tá bem diferente de todas as outras roupas que eu costumo usar por causa dessa calça Eu resolvi mostrar pra vocês Até porque é uma ideia super legal Porque dá pra transformar essas calças estampadas, flares e pantalonas Em opções muito versáteis O pessoal costuma usar ela sempre com salto, com sandália Com uma roupinha mais chiquezinha, vamos dizer Mas pra ir assim, pra faculdade você pode super transformar em uma coisa mais casual Mais despojada, mais esportiva Eu coloquei então essa calça estampada com azul Ó, ela veste muito bem Antes ela vestia melhor em mim, agora ó, ela já tá um pouquinho grande Porque eu tô perdendo um pouco de peso Mas ela veste muito bem Ela é bem chiquezinha assim Então dá pra você também transformar um look mais casual depois Em um mais festa, caso você queira sair depois e tal Então eu coloquei essa calça Coloquei essa regatinha Que ela é tipo um cropped, ó Ela é bem curtinha Com um topzinho de renda por baixo Porque como ela é bem cavada, sempre acaba aparecendo O sutiã que você coloca Aí eu coloquei um top de renda Pra, tipo, dar um acabamentozinho E fechei com um tênizinho branco Meu tênizinho branco favorito E é isso aí Um look bem simples No caso, assim, sem muitas... É... Uma escolha de cor muito difícil É tudo bem simples Assim, a blusinha é bem básica A única peça que chama mais atenção mesmo é essa calça Mas aí a gente quebrou Eu quebrei o chamativo dessa calça Com as outras peças Aí essa calça depois você pode tirar o tênis Colocar uma sandália Colocar um salto Você pode colocar algum cropped mais curtinho Com brilho Ou até fazer um... Puxar, por exemplo, um croppedzinho assim, ó Dar um nozinho e colocar um salto Fica super chique Fica super chique mesmo Então, várias ideias aí E opções Então esse é o primeiro look de hoje E espero que vocês tenham gostado Esse look bem diferente aí do meu normal, né? Fala, gente! Mais um vlog de looks com um look um pouquinho diferente Porque essa calça é um pouquinho diferente Tudo é um pouquinho diferente Mas é um look bem simples E que segue a minha base Que eu não mudo, né? Eu sou a mesma pessoa Mas enfim Eu tenho essa calça há muito tempo Mas eu quase não uso Porque ela fica um pouco comprida Mas aí eu coloquei um tênis flat form E daí já ficou mais certinha Mas enfim Ó, é uma... Tipo um topzinho, um cropped, não sei Uma blusinha mais curtinha Jeans Ela tem esses bordados aqui Que dão um detalhe, um charmezinho Deixa mais arrumadinho, né? Aí, essa calça aqui é um jeans Essa blusinha é da Les Alès A calça é Ricciere, Ricciere, sei lá Ela é jeans bem básico, ó Jeans azul escuro Não tem nenhuma... Não tem rasgado Não tem nenhum descolorido Despadronagem, sei lá Enfim, ela é bem básica Bem clássica É um tipo de calça que eu acho que todo mundo devia ter Porque combina com tudo E dá pra, tipo, todos os tipos de ocasiões E aí, eu fechei com esse tênisinho branco Flat form Bem bonitinho Daqui a da Beira Rio, esse E aí, é isso Esse é meu look de hoje Essa calça é bem fácil de combinar E também é uma dica usar essas calças flares, né? Com tênis Se ela é um pouco mais comprida Você coloca aqui esses tênisinhos Que são mais... Mais de saltinho e tal E fica bem bonito E fica arrumadinho também Eu amei esse look, sério Tipo, tô tentando inventar umas coisas diferentes Pra trazer pra vocês e tal Pra vocês também Porque tem bastante roupa, né? Como vocês podem ver Então é só eu pensar um pouquinho Que saem umas coisas mais criativas Oi! Então vamos lá para mais um look Hoje também estamos um pouquinho diferentes Não tô de calça jeans Tô com essa calça... Sei lá como é o nome dessa calça Enfim Hoje é um dia Novamente Que eu passo o dia inteiro fora Então Eu busco sempre colocar Tô aqui puxando a calça Porque ela baixou, né? Enfim Vou mostrar direito pra vocês Como é que eu saí de casa É... Passo o dia inteiro fora Fico das sete às Oito da noite Fora de casa Então eu sempre busco Colocar uma roupinha Mais confortável Mais confortável do que nos outros dias Apesar do conforto já ser Um dos pilares do meu vestuário, né? Porque não é fácil A gente passar o dia inteiro Com uma roupa desconfortável Mas então vamos lá Estou de camiseta da 400 Essa aqui é a checkboard Se eu não me engano Ela é tipo assim Com essas coisinhas de corrida Ó, tá vendo? Aqui dos lados Deixa ela mais estilosinha Então tipo é uma camiseta branca básica Mas que tem essa estampa Que deixa super estiloso Aí eu sempre dobro E aí eu não sabia o que ia fazer Hoje de manhã com essa camiseta Porque ela é comprida Eu tava super na dúvida Mas eu estava atrasada Então eu peguei e falei Ai, vou fazer o meu nozinho clássico mesmo Que não tem erro E daí eu fiz esse nozinho E daí deixei ela assim Essa calça Ela é tipo Meio brilhosinha Eu não sei se é pra imitar um corinho Não sei Enfim Ela é de um tecido brilhoso E bem confortável E bem confortável Tem ali Esse detalhe dos elásticos Que dá um charmezinho Mas ela é bem básica Fica quase como se fosse uma leg Só que ela é pra ser mais soltinha Assim, não ficar tão justa E fechei com um Vans Preto Pra tipo assim, né Porque Vans é Vans E eu tava super na escolha de cores Pra ser bem fácil Então esse look É isso Aquelas minhas dicas de sempre De dobrar a manguinha De fazer um nozinho De colocar um detalhezinho Ou outro Só pra deixar o look mais estiloso mesmo E como vocês veem Que eu não vario muito nas cores Porque todas as minhas roupas Combinam entre si Então eu poderia usar Essa calça com uma regata Poderia colocar Que se eu colocasse Uma calça jeans Ia ficar bom Se eu colocasse uma calça preta Jeans Também ia ficar bom Uma calça de sarja Uma calça beige Entende? Assim, várias opções Até uma calça branca Pra quem tem que usar branco Usar camisetinhas brancas Que tenham detalhezinhos Também fica super legal E dá uma quebrada, né Pra quem tem que usar tudo branco Você colocar Tipo se colocar uma calça branca Colocar assim Daí coloca um tênis branco Obviamente Mas daí Ó, a blusa teria um detalhe preto E esse meu tênis branco Também tem um detalhe preto Aí fica, tipo Super combinando E fica um detalhezinho diferente Pro seu look branco Mas é isso Esse é o look de hoje E Vamos lá, né Continuamos looks diferentes Por aqui essa semana Oi Então vamos para mais Um look Neste vlog de looks Hoje de novo Usando uma lookzinha diferente É Eu geralmente não mostro essa calça Nos vlogs de look Eu uso ela bastante Mas eu não mostro Porque eu acho que ela não valoriza muito O corpo, sabe Tipo Quando eu uso assim Eu gosto mais dela Quando eu uso com salto E cropped Só que é Eu uso ela Pra todas as ocasiões mesmo Porque tipo Ela é mega confortável E quentinha E hoje tá mais friozinho E aí o seguinte Eu resolvi fazer uma combinação Um pouquinho diferente É Geralmente eu uso a blusa preta Com tênis preto Ou se eu coloco essa cinza Eu coloco um tênis branco Hoje eu resolvi mesclar um pouco E colocar a calça verde Com essa regatinha de golinha alta Cinza E um tênis Com preto e tal Mais estiloso É Não é uma escolha Que eu geralmente faço Mas eu tô querendo mostrar Coisinhas diferentes Aqui pra vocês Ideias diferentes Então eu resolvi colocar Essa regatinha aqui Que é tipo Mega, hiper, ultra, power Confortável Que tem uma malha maravilhosa É da Hering Ou Ering Como vocês preferirem chamar Essa calça Que é tudo de bom Sério Ela é muito Confortável Muito quentinha Muito gostosa Ela é tipo De veludinho Assim Camurso Eu não sei Ó Tá vendo Que muda ali Ela é da Shoulder E esse meu tênis Que tá sempre nos vlogs De look Que é da Fever E eu sou completamente Apaixonada por ele Todo mundo sabe Essa calça Na verdade Ela faz parte De um conjunto Vou até pegar A blusa do conjunto Aqui pra vocês verem Esta é A blusa do conjunto Ó Então a calça Na verdade Ela faz parte De um conjunto Só que eu Quase Não uso A dupla Geralmente eu uso Separado Porque eu me sinto Meio um gnomo Assim Muito verde Eu acho Essa calça Meio de gnomo Assim Meio sei lá Papai Noel Gnominhos do Papai Noel Não sei Mas eu adoro ela Porque eu comprei Por causa do conforto Então assim Dá pra você fazer Uns looks bem diferentes Com ela Dá pra usar com salto Tipo cara Fica muito maravilhoso Com salto E um cropped Assim Tipo uma blusa Mais bonita Mais chique Fica muito bonito Mesmo Já usei E é isso Gente Mais um look Aqui Esse também Essa vez Estou usando poucas Calças jeans Mas Roupinha mais confortável Mesmo Mas ela não valoriza Muito o corpo Sabe Eu acho Pelo menos Que não valoriza Mas enfim Escolhas Mas Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma